O senhor se vê como heterodoxo? Um, o que é um heterodoxo segundo o senhor mesmo? O que é um heterodoxo segundo os seus adversários? Bom, eu não gosto da denominação heterodoxo porque nós não podemos considerar os três principais economistas que formularam as hipóteses mais consistentes sobre o funcionamento dessa economia monetária, financeira, capitalista são três, são os patronos, digamos são o Marx, o Keynes e o Schumpeter então a maioria dos ortodoxos não leram esses três eles acham que o Marx é um comunista o Marx era um iluminista o Marx era um iluminista, sobretudo inclusive eu costumo brincar, acharam que ele odiava o capitalismo não, ele admirava demais perfeito, você é uma das poucas pessoas que eu ouço falar isso ao contrário, ele admirava muito o capitalismo então quando ele faz a crítica da economia política que ele faz a crítica da economia clássica ele tem três volumes chamados As Teorias da Mais-Valia em que ele faz análise desde os mercantilistas ali, o James Stewart Desculpa, Stewart era o ator de cinema Ele é muito cuidadoso em fazer a avaliação dos economistas que o antecederam e quando você olha os manuscritos, ele está falando da liberdade que as pessoas acham estranho, mas é verdade ele era um iluminista e ele era um defensor ferrenho da autonomia do indivíduo é isso que ele queria aí queria realizar aí ele olha para as estruturas do capitalismo e é preciso ter claro que ele vai analisar essas estruturas de uma maneira assim, precocemente, digamos, científica eu não gosto de científica porque a economia é uma área do conhecimento quando falam em ciência eu fico assustado porque a ciência é para eles depois eu vou dar um exemplo aqui você fazer umas equaçõezinhas com conceitos completamente desvairados ou relações que não se estabelecem e o Marx teve uma influência enorme ainda que ele tivesse feito a crítica da filosofia do direito ele tinha uma influência enorme do Hegel a construção do capital é uma construção hegeliana porque é uma construção das formas isso, na verdade, eu lamento ter que dizer isso não gosto mas nós na Unicamp já tínhamos muita clareza antes dos europeus chegarem a essa conclusão então a nossa leitura do Marx era muito mais avançada porque ela já tratava dessa descendência do Marx muito clara do Hegel que ele, na verdade, tinha criticado na crítica da filosofia do direito mas ele usou a lógica do Hegel, sobretudo a lógica porque é uma... eu vou explicar, tentar explicar ele começa com a mercadoria com uma forma mais abstrata e elementar e aí ele vai caminhando para o dinheiro não é que aquela mercadoria muitos interpretaram que a mercadoria como fosse um outro sistema de produção chamado circulação o sistema de produção simples não era nada disso já era o capitalismo só que aí não é que ele vai deduzindo o dinheiro ele vai remontando as formas o dinheiro, o capital como um conceito monetário que é o que muita gente perdeu de vista depois as forças produtivas em que ele fala da subordinação do trabalho ao capital mas o interessante é que ele vai avançando para tornar mais complexo esse sistema e ele chega no terceiro volume eu estou simplificando na verdade ele passa pelo segundo que é o problema da reprodução ampliada a reprodução simples mas no segundo volume ele está falando da circulação que é uma coisa que hoje quando eu vejo os caras discutindo economia eles abandonam completamente essa discussão do corte do gasto que o Marx explica ali como o Keynes vai explicar depois que sem gasto não há renda é assim que funciona essa economia que é do gasto que ali o que é no segundo volume? ele pega o setor de bens de produção e o setor de bens de consumo estabelece uma relação entre eles dizendo olha aqui nesse sistema de acumulação de capital o que puxa essa economia é o setor de bens de capital que gera o impulso para o setor de bens de consumo cria o espaço gastando salários para os consumidores o Keynes te diz a mesma coisa eles são muito parecidos nisso o Keynes na teoria do equilíbrio na teoria da demanda efetiva e o Marx não usa e ele depois vai para as formas mais concretas quais são as formas mais concretas? é o capital a juros e o que ele chama do capital fictício as expressões são tanto quanto estranhas fictício não é que não exista fictício é no seguinte de que é uma forma do capital que está ancorada nos ativos financeiros então ele já está falando da circulação financeira é uma coisa impressionante porque quando você olha a análise que ele faz não só no capital mas nos grundristes também que são os trabalhos preparatórios a forma como ele constrói isso é uma coisa assim existe até algumas comparações que eu tento fazer nesse livro novo da construção do Marx com a física quântica física quântica e a teoria da relatividade assim como Keynes também por quê? porque eles fazem uma ruptura com aquilo que vem de trás o que que vem de trás? você tem a economia clássica tem o Adam Smith etc mas depois você vai caminhando para a teoria da utilidade na Salsenor essa gente que quer dizer o seguinte vai ficando cada vez mais com o compromisso de justificar o capitalismo e não de explicar como ele funciona esse é o grande é o grande pulo para trás aí se trata de justificar o tempo inteiro essa justificação que vai se reafirmando porque ela passa a contar com o apoio de todas as forças sociais que estão interessadas que ele se perpetue até porque a emergência do movimento operário também perfeito e portanto aí a turma tinha que se proteger tinha que se proteger vamos dizer não tem você produz uma teoria ad hoc vou produzir uma teoria que na verdade é uma defesa política isso não é uma defesa não perfeito foi perfeito é isso aí então é claro que a partir da crise da economia ricardiana em que você tem a expansão do chamado socialismo ricardiano que era ali de alguns autores e tal e aí veio Marx logo depois do Ricardo e trabalha com a questão da subordinação do trabalho só que em geral você é muito empobrecedor você achar que o Marx fica nisso na submetição do trabalho do trabalho ao capital isso é importante também porque é estrutural mas é preciso entender o conjunto da construção a construção como um todo hoje em dia você tem muitos autores um deles até teve aqui no Brasil o Heinrich teve recentemente aqui que tem um bom livro sobre essa construção mas eu tenho grande admiração por uma questão até de ascendência por alguns italianos como é o caso do Roberto Fineschi que tem um livro chamado La Lógica del Capitale que é mais ou menos digamos na direção daquilo que nós fizemos em Campinas e tal e é muito rigoroso etc então voltando aí a questão do heterodoxo é uma designação um pouco incorreta o Marx não era nem heterodoxo nem ortodoxo ele era um investigador a respeito da estrutura e da natureza do capitalismo assim como é o Keynes como é que o Keynes surge? o Keynes na verdade tem ele vai caminhar é interessante a trajetória do Keynes porque ele começa como discípulo do Marshall do Alfred Marshall que era um marginalista um tanto quanto heterodoxo e ele vai caminhando acompanhando os acontecimentos históricos então ele vai percebendo por exemplo os problemas do capitalismo nos anos 20 que é muito claro depois das conclusões que ele tira na teoria geral em outros trabalhos o Keynes tem mais ou menos quantos volumes são eu tenho todos todos